Qualquer tipo de assalto provoca medo e desespero. Esta mulher, que preferiu não ser identificada, foi surpreendida com outros passageiros na última segunda-feira ao receber anúncio de assalto dentro de uma van no bairro Saci, zona sul de Teresina. Dois homens armados e uma mulher com uma faca levaram dinheiro e celulares. Situação nada agradável. A gente tem que seguir em frente, pedir a Deus, apelar para as autoridades para que a Teresina tenha alguma segurança. Porque eu me recordo que até uns 15 anos atrás, nós podíamos andar por aqui tranquilamente. Eu voltava, eu estudava na escola técnica e voltava à noite, caminhando com meus amigos. À noite, vinha para cá, não precisava tomar ônibus. E não tinha acontecido nada. Assaltos a vans e ônibus em Teresina tornaram-se cada dia mais frequentes. O sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus afirma que são, em média, sete boletins de ocorrência registrados por mês relacionados a esse tipo de crime. Mas o número de assaltos pode ser ainda maior, já que nem todos são registrados nos distritos policiais. Em média, é registrado cinco, seis, sete, oito assaltos por mês em Teresina. Então, é uma coisa absurda. A gente denuncia, caminha um ofício para a Secretaria de Transporte, mas, infelizmente, eles não fazem nada. As câmeras de segurança, pelo visto, não inibem os criminosos. E por mais que isso seja revoltante, o melhor é não reagir. O que nós orientamos é que eles não reajam, entregam os seus pertences para poder não acontecer o pior. Esse cobrador está na profissão há um ano e meio. Aliviado, ele afirma que nunca foi assaltado durante o trabalho. Mas também garante que sempre tem medo por conhecer outros cobradores que já passaram por isso. Ainda não. Mas muitos amigos meus já aconteceu isso. De fato, já aconteceu. Caso lá fora, eles não querem nem mais trabalhar mais no período de meia-noite, corujão, essas coisas. E muitos passageiros afirmam que as precauções já começam antes mesmo de entrar no coletivo. Já que hoje, como todos sabem, assaltantes agem em qualquer lugar. Cuidado que a gente toma sempre, né? Que é questão da bolsa, não andar pouco dinheiro, celular. Depende do horário sair de casa, evitar sair tarde, né? Esse tipo de coisa. Nem sento mais na porta. E tá segurando a bolsa bem direitinho ali, né? Segurando a bolsa aqui. Embora não tenha nada, mas seguro.